Amigos, gostaria de discutir algo muito importante e que às vezes não é valorizado. A questão das pós-graduações. Antigamente, na minha época de garotinho, se falava, vai estudar, faça uma faculdade, que a faculdade é um diferencial de emprego. Hoje, nós falamos para os jovens, faça uma pós-graduação, um MBA, um mestrado, um doutorado. Só que existe uma outra situação. Muitas vezes, você faz até um doutorado e não tem mercado de trabalho e a pessoa se frustra. E às vezes, desincentiva muitos outros a não estudarem. Por que eu vou quebrar a cabeça, me esforçar, passando anos na pesquisa, no estudo? Se o cara ali que nunca estudou, ganha muito mais do que eu. Calma. São situações da vida. Você precisa estudar, não só pela questão profissional, mas pela sua valorização pessoal. Para se tornar mais inteligente. Para se tornar mais cidadão. Eu fico ainda perplexo. Quando, por exemplo, alguém fala de Olha, eu tenho a oportunidade de fazer um PHD, um pós-doc, um pós-doutorado. E a pessoa recusa, vale a pena, não vale a pena? Caramba. Se a falta de oportunidade de trabalho aqui no Brasil acontece, lá fora não. Estude. Dedique-se. Isso é bom para todos. E principalmente, pela sociedade. Porque obrigatoriamente, no seu estudo, você vai ter que dar uma contribuição científica. O planeta, o mundo, agradece. Até mais.